Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando orar-lhes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveres rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que, na quaresma, uma das coisas que nós precisamos também nos rever é quanto a nossa vida de oração. Então, como é que nós devemos rezar? Então, tudo que eu falar aqui, eu falarei a respeito da oração pessoal. Eu não vou me referir à oração comunitária, que é uma outra história. Embora, não deveria ter tanta diferenciação. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, os discípulos veem Jesus lá rezando. Quando Jesus acaba de rezar, aí eles vêm e dizem para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que quem já foi na Terra Santa, lá no Monte das Oliveiras, que é o lugar onde Jesus geralmente ia para rezar, a tradição colocou um ambiente referindo-se ao lugar onde Jesus rezava. Para mostrar assim, não era em qualquer lugar que Jesus rezava. o ambiente era uma caverna. O lugar se chama o lugar do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E quem cuida desse lugar são as carmelitas, que também, para elas rezarem, precisa ter ambiente. Então, é nesse ambiente de uma caverna. Eu não sei se você já entrou numa caverna. Você pode ver que, quando se entra numa caverna, o que é que se percebe logo de antemão quando entra ali? É um ambiente de muito silêncio. Então, para se rezar, é preciso ter silêncio e recolhimento. Não adianta-se querer rezar em ambiente de barulho que não se reza. Tem que se ter esse ambiente. Recolhimento e oração. E silêncio. Porque se você não tiver recolhimento, ou melhor, se você não tivesse recolhimento e silêncio, não adianta, não se consegue rezar. Eu quero até agradecer a Marli, porque discretamente colocou esses cachorros para fora. Eu sei que tem os ambientalistas aí e tudo mais. Mas igreja não é ambiente de cachorro, não é para cachorro estar. Você vê que os cachorros ficam latindo, correm para lá e para cá, distraem. Como é que se reza dessa forma? Vocês veem que ali em São Paulo tem o mosteiro de São Bento. As pessoas ficam impactadas quando elas entram no mosteiro de São Bento. Do lado de fora, barulho de carro, buzina, gritaria. Quando se entra no mosteiro, as pessoas ficam assim, impactadas, né? e a primeira coisa que essas pessoas fazem diante daquele momento de, não sei nem se é a palavra certa, impactamento, naquele momento que ela chega, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela vai para o banco e fica quietinha. essa história assim, muito barulho para Jesus, não existe, no céu não tem barulho, gente. Eu não imagino o céu um lugar de barulho, não. Jesus não gosta de barulho. E quando você para, ali, você vê que Jesus, ele diz assim, quando for desorar, entre no seu quarto, fecha a porta. Então, aqui, entrar no quarto, fechar a porta, significa também uma pessoa que tem um quarto onde ela dorme sozinha. Porque se ela dorme com um monte de gente, aí fica complicado, né? Porque um quer a luz acesa, o outro quer a luz apagada. Aí é difícil. Mas dentro desse sentido, entre no seu quarto, olha só, feche a porta. está vendo? O ambiente de silêncio. Aí ele diz, e aí ore ao Pai do céu. Aí ele fala da oração do Pai Nosso. Então, quando eu entro, quando eu preparo o ambiente para eu rezar, e eu me recolho naquele silêncio, aí eu uso da minha fé agora. Porque eu estou num lugar que eu estou sozinho, não tem ninguém. Aí agora eu vou usar da minha fé. Deus está aqui. Aí eu me dirijo a Ele agora. Santa Teresinha, ela diz que a oração é simplesmente um olhar. um olhar para quem? Um olhar para Deus. Agora, eu nunca vi um pagão rezando, mas, pelo que Jesus está falando aqui, deduz-se que um pagão, quando reza, ele faz muito barulho, há muita gritaria. Ele quer convencer Deus, porque isso aqui também que Jesus está falando é a questão do convencimento. Aquela pessoa que quer rezar e ela está pedindo alguma coisa, aí ela acha que ela tem que ficar falando, falando e tal. Esses dias, uma mulher, ela conversando comigo, aí ela dizia bem assim, padre, eu preciso, o meu filho não se converte, o meu filho, depois que estou na faculdade, não quer mais saber de Deus, eu estou com medo de perder meu filho e tal. Aí no final, ela diz assim para mim, tem alguma oração que o Senhor poderia me ensinar para que meu filho saia desta situação. Eu disse, a senhora sabe rezar o texto? Ela disse, é, reza o texto, vai na missa, coloca a intenção lá, essa é a oração, não tem outra. Porque as pessoas ficam procurando uma oração forte, não é? A oração forte é de São Miguel, porque ainda mais que ele está com a espada na mão, não é? A oração forte é do padre Pio, a oração forte, não existe oração forte, o que existe é a oração. O que existe é diálogo com Deus, o que ela simplesmente, ela deveria dizer para Deus é isso, Senhor, meu filho está te abandonando, o que o Senhor pode fazer por ele? Pronto, isso é uma oração forte, porque é uma oração de confiança que ela está fazendo, é um simples olhar para Deus e falar. Por isso que a oração, a oração do Pai Nosso, que é uma oração vocal, não é? Porque Jesus está dizendo o seguinte, quando você for rezar, reza o Pai Nosso, como é que eu devo rezar o Pai Nosso? Olha, eu entrei no quarto, eu passo, eu acredito que Deus está ali e eu vou dizer, Pai Nosso, que estás nos céus? Reza, pensando no que se está falando. Pai Nosso está no César de Casa, se você não vier, não vai ser a fila... Oh, Pai, eu fiz... Oh, Maria, concebida, não vai ser a fila... Isso é repetição. Aquelas orações... Primeiro, quando eu vou rezar, quando você vai rezar, você tem que ter tempo para rezar. Olha, se seu tempo é de cinco minutos, então que seja cinco minutos bem rezado. Cinco minutos bem rezado não significa para nós... Não, se recolhe e fica ali cinco minutos bem diante de Deus. Geralmente, quando nós acabamos de rezar, nós deveríamos sair daquele ambiente de oração. em paz. É como esse silêncio que eu fiz agora. É assim. Acaba a oração, agitação, sai correndo. Porque aquele momento que você deu e que eu dei, ele deve dar uma continuidade no meu dia. É preciso dar uma continuidade. Essa é a oração do coração que Nossa Senhora fala lá em Medjugorje. Ela deve trazer paz, confiança, serenidade. é isso que deveria causar esse tempo. Então, tem que ter recolhimento, tem que ter silêncio e tem que ter tempo. Esse tempo, eu estou dizendo, pode ser de uma hora, pode ser de cinco minutos, pode ser de três minutos, mas que seja um tempo dado de recolhimento e de silêncio interior. As pessoas que estão começando na vida de oração, são elas que sentem necessidade de ficar falando, 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 aí fala, 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 e cansa, e depois, meio cansada, continua falando. Às vezes, o cansaço está dizendo assim, para um pouco e fica em silêncio agora, tapa essa boca. Mas não quer tapar. Só que aquelas pessoas que já têm um certo tempo de vida de oração, já tem anos, vamos dizer assim, elas por si próprias, elas começam a perceber que ela não precisa mais ficar falando tanto. Aí ela entra num conflito e aí ela fica brigando porque ela quer falar. mas já não é mais para falar, é simplesmente para ficar no bom sentido. Ficar com ele. Os frutos se colhem depois. Depois se colhem os frutos. Porque a minha vida de oração, ela deve me levar para que nas situações mais difíceis da minha vida, eu fique tranquilo, em paz, como Santa Baquita, que fala que ela estava lá no convento, era no tempo de guerra, e bomba cai de um lado e bomba cai do outro e as irmãs tudo agitadas dentro do convento e gritando e Santa Baquita simplesmente ali quieta, rezando o terço dela. Mas irmã, está caindo bomba aí? Aí simplesmente Santa Baquita diz assim, olha, eu confio em Deus. Eu não sei como é que ela conseguiu, ela conseguiu. Eu confio em Deus. Eu estou rezando. aí fala que nenhuma bomba caiu lá. Caiu nos outros lugares, mas no convento não. Mas também não fiquem pensando que, ah, então eu vou ficar quietinho igual a Santa Baquita, que não vai cair a bomba. É, pode cair também, mas ela caiu tranquila, ela já estava tranquila. porque a confiança, o próprio Pai Jesus disse, o Pai do Céu já sabe o que você vai pedir. O Pai quer que você fale? O Pai quer, mas sem agitação, sem neura. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Toda oração nossa vai ser ouvida, ou com um sim ou com um não vai ser ouvida. Se teve resultado, foi ouvida. Se não teve resultado, foi ouvida do mesmo jeito. Deixa o Pai tomar o controle de toda a situação. Aqui no santuário, ele é um lugar bom para se rezar. porque aqui tem ambiente. Você chega aqui, está tudo quieto, não tem barulho. Agora, por favor, as comadres e os compadres, que são muito assim, acolhedores, quando você vê um bendito e uma bendita rezando, não vai atrapalhar não, eu sei que você é bem acolhedor. Mas só que agora a pessoa está diante de Deus, deixa ela diante de Deus, aí vai lá, e aí como é que você está? Bom dia! É como se a pessoa estivesse ali sem fazer nada, ela está ali sem fazer nada, olhando assim para o céu, olhando para aí o outro chega e bom dia, boa tarde, deixa o outro rezar. Vamos supor, o diácono Joaquim está aqui, aí eu estou ali no cantinho conversando com o diácono Joaquim, você vai lá? Você não vai lá porque você vai dizer assim, não, deixa lá, é falta de educação, o padre José Augusto está conversando com o diácono Joaquim, é falta de educação, não atrapalha ele não, agora quando é com Deus, porque é invisível, aí a pessoa não deixa o outro rezar, está vendo como até para rezar a gente tem que se converter? Repito, estou falando de oração pessoal, sempre sempre que eu falo de oração me lembro dessa situação do São João Paulo II que de vez em quando ele passava na cozinha de noite sem barulho não tem mais ninguém encontrava o pai lá ajoelhado rezando você acha que ele chegava lá e dizia papai bom dia boa noite papai estou indo dormir não, o pai está rezando o pai está conversando com o pai deixa o pai conversar com o pai agitação interior essa vida agitada que hoje o ser humano para rezar ele tem estou falando oração pessoal ele precisa de um fone no ouvido uma musiquinha para ter ambiente e essa musiquinha não para essa musiquinha ela deveria pelo menos levar a pessoa a um recolhimento que ele está agitado e depois desliga esse fone e fica quieto era isso que deveria fazer não, mas uma música em cima da outra uma música em cima da outra aí depois abre a bíblia e diz assim ah, Deus falou comigo hoje silêncio recolhimento ambiente e tempo é isso que precisa se fazer para rezar o resto deixa que ele faz como eu já falei demais se recolham agora um pouquinho feche seus olhos e fique diante do Pai que te conhece e sabe o que está dentro de você tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play o que o conjunto é que é